Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a maneira correta de se tomar suplementos vitamínicos. O nosso foco aqui é o crescimento do cabelo, mas as regras que a gente vai discutir aqui valem para qualquer tipo de suplemento vitamínico que você vai tomar. Para o crescimento do cabelo é fundamental que você tenha todo o seu organismo em ordem, por quê? Porque o cabelo não é uma prioridade do seu organismo, ele prioriza os órgãos, os músculos, os ossos e você só vai ter um crescimento saudável do seu cabelo se todo o restante do seu organismo estiver em absoluta ordem. Então é importante que você que está interessado em fazer o seu cabelo crescer mais aceleradamente, que você tome algum suplemento vitamínico para que efetivamente não falte nenhuma vitamina essencial ao seu organismo e consequentemente sobre para que o seu organismo cuide do crescimento adequado do seu cabelo. Um parênteses aqui, que aparece bastante cosmético, shampoo, condicionador com vitaminas, está super na moda agora shampoo com miotina, isso aí não serve para nada, tá gente? Para começo de conversa, a biotina ela tem pouquíssima absorção cutânea, ela não consegue ser absorvida adequadamente pela pele e o shampoo, em última instância, ele passa muito pouco tempo em contato com o couro cabeludo. Então não é suficiente para você ter uma efetiva absorção desse nutriente, o ideal é que você suplemente ele através da alimentação ou através de suplementos vitamínicos. As vitaminas podem ser divididas em dois grandes grupos, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. As hidrossolúveis, como o próprio nome já diz, elas são solúveis em água e as lipossolúveis são solúveis em gorduras. A família das vitaminas hidrossolúveis, elas vão circular no seu corpo através do sangue e vão ser eliminadas através da urina. Então elas não são armazenadas no nosso corpo em longo prazo, a gente precisa ter um suplemento constante delas para que elas continuem atuando no nosso organismo. Já as vitaminas hidrossolúveis vão fazer a sua circulação pelo corpo através do sistema linfático e elas podem ser armazenadas no nosso corpo nos tecidos gordurosos e no fígado. Então a gente consegue ainda passar um tempinho sem elas, porque você tem algum estoquezinho armazenado no seu corpo. Quais são cada uma dessas vitaminas? As vitaminas hidrossolúveis são todas as vitaminas do complexo B e a vitamina C. E as vitaminas lipossolúveis são as vitaminas A, D, E e K. Por que que é importante a gente saber se uma vitamina é hidrossolúvel ou lipossolúvel? Para a gente ter uma ingestão adequada delas. Uma vitamina lipossolúvel, você não pode ingeri-la somente com água, por exemplo. Eu vejo muita blogueira, muita influencer fazendo propaganda de vitaminas e, ah, tomando a vitamina só com uma aguinha antes de dormir. Tá errado isso, tá? Por quê? A maior parte dos suplementos vitamínicos para cabelo, eles são complexos multivitamínicos. Vai ter todas essas vitaminas misturadas. Então se você tá tomando uma vitamina C, vamos supor, tá super na moda agora, né, depois da Covid, a gente tomar a vitamina C com zinco, por exemplo. Se você toma um suplemento de vitamina C com zinco, você pode tomar somente com água, que ela é uma vitamina hidrossolúvel. Agora, se você tá tomando um complexo vitamínico que tem vitamina C, tem vitamina B, ok, mas tem também vitamina A, vitamina D, vitamina E, que são fundamentais para o crescimento do cabelo, você vai absorver a vitamina C e a vitamina B, mas você não vai absorver adequadamente a vitamina A, A, E, A, D e A, A, K. Você precisa ingeri-las com algum alimento que contenha gordura, tá? Então não é o ideal você tomar vitaminas com um pouquinho de água antes de ir de dormir, tá? Se você tá falando de complexos multivitamínicos para o cabelo ou alguma dessas vitaminas isoladamente, vitamina D, por exemplo, que a galera também começou a tomar aí por conta da pandemia, né, a vitamina D é uma vitamina que você não pode tomar com água, porque ela é lipossolúvel, você vai dissolver ela em gordura para você conseguir que o seu organismo absorva ela adequadamente, tá? Então, esses suplementos multivitamínicos para o cabelo, o ideal é que você consuma eles após as refeições, tá? E de preferência uma refeição que tenha algum alimento com gordura, porque aí você vai permitir que essas vitaminas sejam adequadamente absorvidas pelo seu organismo, tá certo? Era essa a ideia de hoje, pessoal. Muito obrigada por assistirem e até a próxima!